CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES FINAIS Artigo 61. Durante todo o processo eleitoral, as chapas poderão encaminhar requerimento por escrito às comissões regionais eleitorais, comunicando fatos, solicitando informações e providências, desde que relacionados ao processo eleitoral e com fundamento nas normas e no Código de Ética da Profissão. § 1º. As comissões regionais eleitorais responderão a cada documento no prazo de cinco dias úteis, a contar da data e hora do recebimento, podendo ser prorrogado por igual período se houver necessidade de diligência ou outro procedimento para obtenção de informações. § 2º. Somente após a resposta da Comissão Regional Eleitoral, caberá recurso à Comissão Eleitoral Regular do CFP, que deverá apreciar e responder no prazo de três dias úteis, com base na documentação encaminhada e a do referéndum da plenária do Conselho Federal. Artigo 62. Os prazos estabelecidos nesse regimento serão prorrogados até o primeiro dia útil, caso o vencimento coincida com sábado, domingo ou feriado nacional. Artigo 63. Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Comissão Eleitoral Regular do CFP a referéndum do plenário do CFP. Artigo 64. No prazo de 60 dias após a apreciação terminativa dos recursos relativos ao processo de votação, as cédulas eleitorais dos votos por correspondência poderão ser incineradas. Artigo 65. O regimento eleitoral não poderá sofrer modificação no período de um ano que antecede a realização das eleições. Abertura